Fala aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Coringa. E eu sou a Alerquina. Galera, ela quer dar um recadinho pra vocês. Galera, se inscreve e deixa muito like, senão... Não, 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 Alerquina, não faz nada com eles não que eles vão deixar o like, né, pessoal? E quem comentar esse emoji que tá passando aqui na tela vai ganhar coraçãozinho, mas é só durante as cinco primeiras horas. Agora chega de enrolação e vamos pra paródia! Na paródia anterior, Pleito queria muito tirar uma foto com Coringa e Arlequina, pois seus filhos eram fãs deles. Coringa se incomodou com a abelha rodeando seu ouvido e acabou matando Pleito. Ele só não imaginava que as abelhas amigas do Pleito estavam vendo tudo de longe, e então elas atacaram Coringa que ficou todo mordido e com muita raiva. O que será que vai acontecer? Eu mato! Essas abelhas hoje não escapam não! Podem vir que já me preparei então! Eu vou jogar nelas esse remedinho! Coringa é melhor tu parar com isso! Olha o Cleiton como ele ficou! Meu Deus, que horror! Que horror! Agora nós vamos dar um jeito nisso! Coringa, larga isso! Eu já te disse! Agora podem vir pra cima que tô preparado! Com esse spray eu vou mandar vocês embora! Coringa, pra cima de mim elas tão vindo! É tudo culpa sua, meu Deus, e agora? Eu mandei deixar pra lá e você fez besteira! Elas estavam quietinhas e tu foi perturbar! Olha, elas morderam minha cara inteira! Preciso ir no hospital, meu rosto tá inchado! Tá vendo aí, Coringa, o que elas fizeram comigo? Eu nem fiz nada com elas! E olha só, elas me morderam todas! Olha, Coringa, eu só queria me vingar! Olha o que elas fizeram comigo também! Coringa, a culpa é toda sua! Eu acho melhor a gente ir no hospital, porque meu rosto tá inchado! E o seu também! É, né, Coringa? Joel, eu tô muito triste pelo Cleiton! Vamos levar ele e enterrar em outro lugar! Vamos fazer um enterro digno pra ele, lá na colmeia! Vamos, vamos pegar ele! Robertinho, eu preciso te falar uma coisa! Apareceu ontem um menino falando que era lutador, ele queria até ser meu crush! E ele falou que quer lutar com você! E cadê esse garoto, Gabriela? Ele tá bem ali, ó! Aquele ali? Ali, Robertinho, ele tá bem ali, ó! Pera aí que eu vou acabar com isso rapidinho! Ah, eu não acredito que ele aceitou lutar comigo! Hoje eu vou acabar com ele! Vem! Esse carinha me desafiou! Vou mostrar pra ele quem é o melhor lutador! Cinco minutinhos, só eu e você lutando! Coitado, essa luta eu que vou ganhar! Vou ganhar, vou ganhar, eu vou ganhar, vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, Ah, como eu esperei por esse momento, Robertinho! Eu treinei muito pra poder encarar você! Pode vir, eu tô treinando a semana toda! E eu vou conquistar a Gabriela! Gabriela, eu sou melhor lutador que ele! Pode vir, Robertinho, vem! Ó, esse aqui ninguém defende! Vem! Quer saber? Vou nem falar nada! Toma! Aí, Robertinho, tu é muito covarde! Eu nem tava esperando isso aqui! Você foi lá e me deu um soco! Tá vendo aí? Eu falei pra você, quer mais? Aguento mais cinco rounds! Não, Robertinho, vamos pra casa! Deixa ele aí, vambora! Mas tá bom, vou querer uma revanche, tu vai ver só! Gabriela, desiste de mim não! Ai, pai, tô com fome! Traz água pra eu comer! Ai, só pensa em comer! Fica aqui que eu já volto, vou pegar alguma coisa! Tá bom, pai, vou te esperar! Então Miranha tem um filho, nossa, que notícia top! Vou sequestrar o pestinha, o pai dele foi pra longe E ele ficou sozinho, agora é minha chance Comprei um monte de doce, vou aplicar o meu golpe Vem, vamos ali, na minha casa Tem muitos brinquedos e muitos doces, você vai amar Cadê meu filho pessoal? Ele tava aqui agora Meu pai não vai achar legal É melhor eu ir embora Senão ele passar mal Nada disso, garotinho Tu não vai voltar, não Isso aqui é um sequestro Tu me enganou, então Meu Deus, eu deixei meu filho aqui agora! O que que aconteceu com ele? Eu só fui com o próprio desconto que ele pediu E ele não tá mais aqui! Você me enganou, então Não vou com você! Garoto, para de graça! Vambora logo, a gente tem hora pra chegar! Eu não vou mesmo! Ah, esse garotinho é um pestinha! Eu nem sabia que ele tinha poder igual do Homem Aranha! Tal pai, tal filho! Filho, eu tô aqui! Pai, eu tô aqui! Ô pai, deixa eu falar com o senhor Eu queria te pedir um negócio O que que foi, Coringuinho? Poxa, pai, que todo mundo lá na minha escola sabe andar de skate Menos eu Eu queria tanto que o senhor me ensinasse andar de skate Andar de skate tá ficando doido Se eu te ensinar andar de skate, tua mãe me mata Ensina aí, pai! Não, Coringuinho, eu não posso não E além do mais, a gente nem tem skate pra te ensinar Nem vai dar Mas tem o skate da Arlequininha, ela nem usa Da, da Arlequininha? Tá bom, filho, mas só se você prometer Que você não vai contar nada pra sua mãe Eu prometo, eu não vou falar nada pra minha mãe Ela não vai nem saber Tá bom, então bora lá que eu vou te ensinar andar de skate Vai me ensinar? Então tá bom, vamos indo Coringuinho, meu filho, presta atenção Olha como é que anda Tá bom, pai, eu tô te vendo Eu tô prestando atenção Vou fazer igualzinho Viu, filho, é muito fácil Agora vem aqui e faz Tá bom, pai, agora é minha vez Deixa que eu já sei fazer Aqui, pai, já consegui subir no skate Isso aí, filho, parabéns Agora é só andar Agora é só andar igual o senhor falou, né? Joga a perna assim, igual o papai fez Vai Tá bom, eu vou tentar Olha, pai, acho que eu tô conseguindo Eu acho que eu tô indo Coringuinho Meu Deus, o que aconteceu, garoto? Tá todo machucado e o olho roxo Pai, me ajuda, tá doendo demais Vamos pra casa, pai, vamos embora Se tua mãe te ver assim eu morro Ela não gosta que tu ande de skate Eu te trouxe Ai, meu Deus, sou muito burro Pai, relaxa aqui pra ela Eu não conto, não conto Tá bom, filho, então a gente tem um combinado, né? Você vai falar o que pra sua mãe? Tem, pai, a gente tem um combinado Eu vou falar pra minha mãe Que a gente saiu pra andar Pra comprar uma bala pra mim Mas aí tinha uma pedra no caminho E eu tropecei e caí Eu já sei o que eu vou falar, vamos? Isso, agora vamos pra casa É pra falar isso mesmo Gente, a rua tava uma loucura E aí, meu filho, sentiu saudade? Coringuinho, o que aconteceu com você? Ah, o que aconteceu é que eu tropecei, mãe Eu caí no chão E esse olho roxo? Não, o olho dele não foi nada, não Acho que ele caiu na rua, amor Que a gente foi passear e ele caiu, né, Coringa? Ele tropeçou na peça Ai, tá bom, mãe Eu vou falar a verdade Meu pai me levou pra andar de skate Eu falei pra ele que eu não sabia andar E ele me levou Aí o que aconteceu é que eu caí de cara no chão A culpa é toda do meu pai Coringa, você levou ele pra andar de skate? Amor, que ele pediu muito pra ensinar ele andar de skate Não foi culpa minha, ele que quis Ah, mas você vai se ver comigo Ah, não Agora meu plano vai entrar em ação Eu vou criar o meu exército de robôs Mas como você vai fazer isso, boneca? O que as pessoas amam fazer? Comer E o que é melhor ainda? De graça É isso que eu vou fazer Ah Não entendi Então é só você olhar ali E é assim que eu vou transformar todos eles em robozinhos Mas antes eu preciso fazer uma coisa Olha o que eu tenho aqui É um pozinho mágico Vozinho mágico? Como assim? Pra que que serve? Aqui tem vários microchips que eles nem vão ver E vão se transformar em robô Agora vamos, vem Pessoal, comida de graça Venham, venham Ah, duvida Eu sou melhor que vocês dois naquele jogo Mentira, Juninho Eu dou um banho e vocês dois Até parece Eu ganho os dois jogando junto Ué, gente O que é aquilo ali? Comida de graça? Vamos lá, vamos comer Tá maluco? Galera, para de palhaçada E vamos ali comer de graça Cleitinho, mas isso não é normal Come e depois tu vai passar mal Vamos comer só um pouquinho Eu não resisto Mas nem sabemos o que tem nisso Fiquem aí que eu vou lá Tem comida pra caramba Vai, só que depois tu não reclama Caraca, Manu O Cleitinho foi mesmo lá Tá comendo a comida que ele nem sabe de onde veio Vou ficar aqui só olhando o que vai acontecer Pois é Caramba, eles estão vindo comer mesmo Meu plano deu certo Isso mesmo Venham, venham Tá bom, tá bom Eles estão comendo Mas como você vai fazer eles virarem robô? Assim é fácil Com esse controle eu posso controlar eles Essa minha arma é muito poderosa Agora eu entendi É só o botão apertar Que um robô eles vão virar É só o botão apertar Que um exército acabei de criar O botão vou apertar Que maravilha, acabei de inventar Meu plano vai funcionar Agora é hora do show começar Nossa, eu nunca comi tão bem na minha vida Nossa, eu tô muito satisfe... Aí, Manu, tá vindo ele aí Vamos ver Aí, galera, vocês deram molho Eu fui lá, comi pra caraca E não deu em nada Acho que aconteceu alguma coisa com o Cleitinho Vamos ajudar eles, Toninho Cleitinho O que que aconteceu? Fala com a gente, Manu O que que aconteceu com ele? Ele tá paralisado, Juninho Cleitinho Eu falei que não era pra ele comer essa comida Cleitinho Isso, tá todo mundo ficando paralisado Meus robozinhos estão criando vidro Não tem nada de bom passou na televisão agora Olá, pessoal Eu sou o Mágico Doido E eu vou ensinar você hoje A ser pilotizado ou pilotizar Qualquer pessoa que esteja ao seu redor Ah, de novo esse mágico Ele insiste que sabe fazer máscara de verdade Vamos ver que o palhaçado ele vai aprontar hoje Tá duvidando de mim? Olha só Olha lá, casinha, olha lá, casando Ah, que mentiroso Nem aconteceu nada comigo Mãe? Mãe? Caraca Ah, acho que minha mãe doidou Tá muito estranha aqui, oh 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 E eu já tô com medo Não vou ficar perto dela, não Também não posso ficar nesse quarto Preciso salvá-la Pensar em algum rato Mãe, me dá esse prazo Um algo foi detectado E a mãe virou um robô E eu não sei o que eu faço Ela quer me destruir Porque pensa que eu sou um alvo Um algo foi detectado Preciso derrotá-lo Um algo foi detectado Preciso derrotá-lo Algo detectado Algo detectado Algo detectado Mãe, pelo amor de Deus Para com isso Eu não sou um alvo Destruir Mãe, não Mãe, sou eu, Juni Seu filho amado e querido Sou eu Eu sei que você não é desesperado Mas é só falar Alacazim diz Alacazam E a pessoa voltou Ué, Juni O que eu tô fazendo aqui? Ah, acho que eu vim te perguntar O que tu quer que eu baixe No teu prato para almoçar? É, volta lá para fazer o almoço, mãe Gente, que doideira Eu tava na cozinha do nada Aham, eu tô assistindo televisão Muito obrigado por ter assistido Esse truque de mágica E amanhã, neste mesmo horário Tem mais Muito obrigado, pessoal Tchau, tchau Essa foi por pouco Olha só, crianças Eu vou ter que dar uma saídinha Mas calma Que eu já contratei uma babá muito legal Que ela vai tomar conta de vocês hoje, tá? Só tomara que essa babá nova não seja chata Para, Enzo De falar assim das pessoas Ela deve ser legal É o que a gente vai ver, Manuzinha Vamos ver Eu não confio mais em ninguém Ah, Enzo Para com isso Ó, falando nisso Acho que ela acabou de chegar Oi, amiga Pode entrar Você chegou, né? E aí Tá ansioso pra tomar conta deles? Ali, ó O Enzo e a Manuzinha Oi, babá Oi Manu, eu vou te falar Eu olhei pra cara dela Essa mulher não me é estranha Eu acho que eu já vi ela em algum lugar Eu não tô lembrado Que conhece o quê? A Zé é nova aqui Então tá bom, né, Manu? Já que você tá falando É, ela não fala muito, não Ó, toma conta deles Que eu já tô saindo Daqui a pouco eu tô de volta, tá? O pagamento a gente acerta quando voltar Tchau Olá, crianças Vamos jogar um jogo? Ah, tia Não A gente não quer brincar, não Porque a gente tá vendo filme Eu não gosto de brincar, não Tô vendo filme Ah, eu quero brincar sim, Enzo Essa é a brincadeira do biscoito Vocês não podem quebrar Senão serão eliminados Manuzinho, lembrei quem é ela Essa mulher é a boneca daquela sereia Round 6 Aonde vem muita vaca cabeça De botar essa mulher aqui em casa Que, Enzo, nada a ver Ela tá chamando a gente Pra brincar de um negócio muito legal Essa boneca é um puro tormento Que medo Ela vai matar a gente Tô vendo, tô vendo Enzo, o que tu tá dizendo Tá enlouquecendo Ela vai matar a gente Tô vendo, tô vendo Esse jogo eu não quero jogar Vou me esconder Até minha mãe voltar Só vou falar uma vez Então me ouçam seus pestinhas Se quebrarem o biscoito É o fim da linha Esse biscoito vai quebrar É melhor se concentrar O tempo vai acabar Calma, tia Eu tô quase acabando Ô, tia Eu também quebrei o biscoito Eu também quebrei o meu Mas, tia Deve ser só um jogo, né? Eu avisei que se vocês quebrassem o biscoito Seriam eliminados Agora vocês já sabem, né? Você vai matar a gente? Não, tia Por favor Não faz isso com a gente, não Eu juro Olha, a gente vai ficar quietinho Não falando comigo Pra que você é a boneca Por favor Não mata a gente, não Oi, crianças Ah, tão brincando Oi, mãe Graças a Deus A senhora chegou, foi? Ai, tia Ainda bem que a senhora chegou Vocês tavam brincando de quê? De morto vivo Morto vivo? Morto, mãe Ah, tá Deixa eu falar Já fiz o biscoito do seu pagamento Tá, agora pode ir Que eu vou olhar eles Tá bom? Muito obrigada Viu, menina? Deixa a benção aí Já, meu papai Agora eu que curto de vocês Vou fazer o almoço Que eu fui comprar cebola Não, não, não Ó, tá proibido Passar aqui nessa praça Tá tendo um curto circuito aqui A gente já vai arrumar Não pode passar aqui não É, procura outra rota aí, parceiro Mas moço, eu tenho que passar por aqui Que eu tenho que fazer minha prova Se passar por aqui Tem risco de tomar choque Que a gente tá mexendo na fiação, entendeu? Mas só dá pra eu chegar na escolina por aqui Avisa pra ele Que não tá entendendo Caraca, eu vou perder a prova Bora, bora Circulando, parceiro Bora, bora Sai, vai Tá, calma Eu tô indo Caraca, como é que eu vou fazer Pra passar aqui Sem eles me verem Não tem outra opção Ou eu passo aqui Ou eu perco minha prova E se eu perder a prova, eu vou reprovar Já sei Eu vou passar ali correndo Sem eles me verem Um choque e acabei tomando Sem eu querer Olha aí garoto, avisei você Que era perigoso e tu foi passar Aqui na praça Meu corpo entrou em curto Devei um choque que me derrubou Agora tô me sentindo estranho Quer que eu chame o avô, você é prato Eu chamo o sabo Meu corpo entrou em curto Devei um choque que me derrubou Agora tô me sentindo estranho Quer que eu chame o avô, você é prato Eu chamo o sabo Meu Deus, menino Você tomou um choque, tá vendo aí A gente falou pra você Eu sei, moço Mas é que eu tinha que ir pra escola, né Então eu tive que passar aqui Eu não sabia que eu ia tomar um choque Tá bom, agora levanta Vai pra casa logo e sai daqui Já falei pra sair daqui Tá bom, tá bom Vou pra casa Tô cheio de dor de cabeça Vamos Oi, meu filho Já chegou da prova? É, mãe Que a prova acabou mais cedo hoje Ah, Juninho Eu não sabia que tu ia voltar a ceder Até pedi pra tu comprar uma lâmpada aqui pra sala Que a daqui queimou Qual luz, mãe? Essa daqui? Que isso, Juninho Só foi tu apontar que a luz voltou A senhora viu, mãe? Do nada a luz acendeu quando eu fiz assim Tu é um todo poderoso, hein, filho Até parece, mãe Juninho, bota o meu celular pra carregar aí, Juninho Tá em cima da mesa Tá descarregado Até desligou Ai, mãe, tá bom Ué, mãe Mas tá dando aqui Que o teu celular foi 100% carregado E eu nem botei na tomada ainda Ah, Juninho Deve estar aí viciado Isso tá muito estranho Mas tá bom, né Ai, vou lavar minha mão agora Que eu tô cheio de pão pra almoçar O que tá acontecendo comigo? Será que eu ganhei novos poderes? Eu virei um super choque? Peguei o bebê E eles não viram Vou pedir muito dinheiro Pra entregar ele vivo Ele é um pouco esquisito Mas deve ter família E devem ser ricos Arlequino O que vamos fazer? Temos que encontrar ele Pra gente não morrer Olha, Coringa O que tem ali É o bebê no carro Já estão pedindo muito din-din Devolve ele pra mim Dá logo ele pra mim Só vocês passarem a grana E eu entrego o bebezinho Ei, moço, não faz assim Devolve ele aí Ele é muito valioso Não entrego o bebezinho Devolve ele pra mim Dá logo ele pra mim Só vocês passarem a grana E eu entrego ele inteirinho Já falei que eu não vou entregar Só se vocês me deram dinheiro É o que? Você não vai entregar? Você sabe com quem você tá falando? É, você sabe com quem você tá falando? Eu sei com quem eu tô falando E eu não vou entregar esse be... Ué, cadê o bebê? Ele tava ali Ele tava aí agora com você Cadê ele? Ele tava na minha mão Meu Deus do céu Meu Deus Que criatura é essa? Meu Deus, Coringa O bebê não é mais um bebê Ele é o azul babu Vambora Tô saindo fora Ai, caramba, a sala já tá escura Será que o monstro vai aparecer agora? Eu acho que vai aparecer o monstro Vai aparecer... Ai, monstro, monstro, monstro apareceu Coringa, meu filho Que gritaria é essa? São tarde da noite Vambora dormir Mas faz, são só onze e meia Muito bem Onze e meia Já tá na hora de você estar na cama Vambora, desliga isso aí Vamos dormir Ai, tá bom Quer saber? Eu vou desligar Nossa, você é um chato Depois de ficar chorando no quarto Que não consegue dormir Ficar jogando jogo de terror Vamos Ai, ai, agora é só deitar e dormir Nossa, aquele jogo tava muito legal Eu amo aquele jogo Que barulho é esse vindo aqui Debaixo da minha cama? Quem tá aí? Sou o bicho papão Não acredito, ele vai me pegar Não acredito, ele vai me pegar Tá aqui embaixo, eu não vou olhar Tá aqui embaixo, eu nem quero olhar Se eu falar, ninguém vai acreditar Se eu falar, ninguém vai acreditar Vou me cobrir pra ele não me achar Vou fechar os olhos, nem quero olhar Nesse pirralho Vou dar uma assustada Vai sair correndo, gritando com medo Por toda casa Nesse pirralho Vou dar uma assustada Vai sair correndo, gritando com medo Por toda casa Pode ir saindo daqui já Até muito feio porque veio me assustar Debaixo da sua cama eu não vou sair Sou o bicho papão e o meu lugar é bem aqui Pros meus pais eu vou é contar Quando eles verem daqui vão te expulsar Pode contar porque eles não vão cair Ninguém vai acreditar nessa história aí Eeeh Eeeh Ah é? Então tá bom Ô pai Mãe Uh Ih, ele foi chamar o pai dele Vem bora Eu vou acabar com todos os super heróis e super vilões dessa cidade Só eu vou ser vilão Hahaha De que você tá rindo? Por que eu tô rindo? Por que você não conhece a gente? Quem você pensa que é a Coringa? Ok, ok, agora eu vou te apresentar a gangue de super-heróis e super-vilões Vê se não corre, hein? Nosso herói número 1 é o famoso Superman É bonito, mas é chato e a gente não se dá bem Heroína número 2 é mulher maravilha Ela é uma gata, eu vou te matar Essa é a Arletina, a número 3 Já roubou até 5 bancos jovens Aquele é o miranhado, nada ele vem Lançando essa teia, ele manda muito bem Vê não, você vai se dar mal Nós somos barra pesada, eu tô indo e foi mal Nem era pra eu ter vindo, tchau, tchau pessoal Essa gangue é mesmo barra pesada, uau Vê não, você vai se dar mal Nós somos barra pesada, eu tô indo e foi mal Nem era pra eu ter vindo, tchau, tchau pessoal Essa gangue é mesmo barra pesada, uau Eu tô me sentindo feia, meu cabelo tá morro Preciso ir no salão, mas sem dinheiro eu tô Arlequina, meu amor, porque você não tá contente Meu cabelo tá muito feio, eu quero um corte urgente Preciso de um corte urgente Então agora você não vai ficar mais triste, esqueceu que eu sou um ótimo cabeleireiro? Coringa, não inventa não! Vai amor, escolha um penteado aí que eu faço qualquer um que você quiser Ai Coringa, não sei se é uma boa ideia, eu só vou deixar porque é a única opção que eu tenho pra cortar meu cabelo Garoto, eu já fiz curso de cabeleireiro, acho que foi 5 vezes, já fiz várias Eu já cortei cabelo até de famosa, já, já tô te falando sério Vamos lá então que eu vou cortar agora Olha amor, já vou começar, tá? Olha Coringa, se você fizer besteira no meu cabelo eu te mato Vou fazer besteira não, vai ficar lindo Arlequina, terminei, já pode olhar O que tu fez no meu cabelo, agora tu vai arrumar Você tá linda muito, gata, vai arrasar Tu estraga o meu cabelo, corre pra eu não te pegar Vixe, deu ruim Ué, o que que minha irmã tá fazendo ali com meu sobrinho? Irmão, o que que você tá fazendo aqui e com o Coringuinha? Coringuinha, ainda bem que você chegou, vou precisar de um favorzão seu Olha o Coringuinha pra mim, eu tenho que dar uma saidinha Não tenho ninguém pra ficar com ele É o quê? Tomar conta dele? Assim do nada, eu não tava esperando por isso não Você vai demorar muito? Não meu irmão, não vou demorar não, já já eu vou voltar Ai tá bom, já que não tem mais ninguém pra olhar ele Eu olho então, tá bom, vai, vem comigo Viu, Coringuinha, eu falei que se eu te olho a você Aqui, olha suas coisinhas, vai lá Coringa, eu não vou demorar, tá? Vem, vamos pra lá Amor, eu tô com visita hoje, olha quem tá aqui Coringa, quem é esse garotinho? A minha irmã pediu pra gente olhar O meu sobrinho Mas que fofo, Coringa Será que ele é quietinho, tia? Vamos brincar, vem cá, vem cá comigo Só nos espalha os brinquedos Assim não vai guardar tudinho Coringa, para de ser chato, deixa ele brincar Arlequina, não dá corda pra esse menino Porque ele se faz de santinho e depois ele vira uma peste Ele é quietinho, Coringa Tá bom Alguns momentos depois Ai, Coringa, será que a mãe dele vai demorar muito pra chegar? Eu falei pra você, não dá corda pra esse garoto, olha só Gente, né, por nada não, mas é que eu tô morrendo de fome Será que tem comida nessa casa? Minha mãe não deixou comida pra mim não, eu quero comer Ele é um terror Chama a mãe dele aqui Negócio de criança Faz ele sumir Pra que tu aceita o olhar? Ele Não quero mais cuidar dele O tio quebrou Seu controle aqui Solta isso, garoto Manda ele ficar quietinho Pra que tu aceita o olhar? Ele Liga pra mãe dele E aí, pessoal, ele se comportou direitinho? Ah, ele se comportou muito bem Ele é um anjinho Ah, então já que ele se comportou com vocês Amanhã eu posso deixar ele aqui de novo? Não Não, tá amarrado Pode levar ele Antes que ele não quer mais olhar ele não, nunca mais Tchau A Halequina me enganou e ela tá achando que vai ficar por isso mesmo Mas não vai não Agora é minha vez e ela vai fazer tudo o que eu quiser Amor, o que aconteceu com você? A Halequina não tô bem não Um carro acabou de me atropelar Coringa não me assusta não Acho que é melhor você deitar E tá doendo pra caraca Eu tô cheio de fome, minha barriga tá zoada Mas eu não consigo ir na cozinha fazer nada Deixa que eu faço ficar aqui deitado Eu enganei ela E agora quem vai me servir aqui é ela Quis me enganar e agora enganar dela Meu plano ainda foi melhor que o dela Amor, trouxe pizza de mussarela Muito obrigado, minha donzela Obrigado, minha donzela Amor, essa pizza tá deliciosa Mas sabe o que eu queria mesmo? Era um sorvete Mas não tem sorvete aqui, Coringa Mas tá bom, já que você tá muito debilitada Eu vou lá buscar pra você, tá? Você vai lá, amor? Sério? Poxa, obrigado, vida Então eu vou te esperar aqui com meu sorvetinho Fica aí Tá bom, vai lá Vou aproveitar que essa boba saiu e vou lá jogar meu jogo Não, 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 não Bomba não, bomba não Não, caraca Eu vou ganhar, eu vou ganhar Não, vai pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado É, Coringa, que bonito Você não tinha sido atropelado? Não tava cheio de dor? Ai, como meu braço tá doendo, Alerquina Eu lembrei agora de te vendo aqui Não tô entendendo Vou falar a verdade mesmo, Alerquina Eu montei isso aqui, entendeu? Porque foi tudo culpa sua Você me enganou Eu falei, vou enganar ela também E foi ótimo A pizza tava maravilhosa E pode me dar esse sorvete que tu comprou aí E me fez de palhaça, né? Só por causa disso quem vai comer esse sorvete aqui sou eu Ah, amor, me dá só um pouquinho Alerquina, eu tô de olho aqui Lançou uma nova joalheria Tem mais de 10 milhões só de joias Eu acho que é muito fácil da gente assaltar essa daqui Coringa, tá ficando maluco Agora a gente tem dois filhos pra cuidar Já pensou se a gente for preso? Quem vai cuidar deles? Tá bom, tá bom, você tem razão A gente tem que influenciar eles pro bem Para de pensar nisso, vamos ver um filme Tá, vamos ver um filme então Tá vendo aí, Alerquina? É por isso que eu não gosto de ver filme com você, poxa Você não sabe escolher filme Então escolhe, Coringa, vai lá Obrigado, né? Você sabe que eu tenho um bom gosto Vamos ver aquele filme que a gente tanto gosta? Qual, Coringa? Um roubo secreto Coringa, mas a gente já falou que não é pra ver mais coisa de roubo Tá, é verdade Vamos escolher então outro, deixa eu pensar aqui E se a gente tiver aquele, um roubo nas alturas? Ai, meu Deus, Coringa, você não entendeu nada Então vamos ver uma série Qual série? La Casa de Papel, do roubo, no banco Tá bom, Alerquina, você ganhou Então vamos ver jornal, noticiário Isso, coloca isso, Coringa, por favor Vou botar um jornal aqui, o jornal local Tá bom E nesta manhã aconteceu um furto milionário a uma joalheria no centro da cidade As câmeras de segurança flagraram o momento... Tá vendo, Alerquina? Tá tudo apontando pra roubo O que eu posso fazer? Eu vou desligar então Não vamos ver nada não É, Coringa, é melhor a gente ficar sem ver nada mesmo Ai, Alerquina, eu vou falar a verdade pra você Eu já tô cansado desses nossos brinquedos É tudo velho Nossos pais não compram nada pra gente, poxa É verdade, Coringuinha Eu também não aguento mais esses brinquedos São todos velhos A minha boneca tá toda velha Já tá até sem cabelo Lá na minha escola, você tem que ver Todo mundo tem brinquedo novo, bonito Lança um brinquedo, tá todo mundo tendo E tem uma arminha muito legal Que ela tira de verdade Na minha escola também Todo mundo tem brinquedo novo Menos eu e você É muito legal essa arminha de verdade Eu queria tanto uma É, Coringuinha, eu vi essa arminha E se a gente pedir pra ele? Ah, Alerquina, mas toda vez que a gente pede Com nossos pais e eles falam que não vão dar Que não tem dinheiro Mas a gente pode tentar, Coringuinha Vamos lá pedir, olha que eles estão com dinheiro hoje Vamos lá Tá bom, então vamos lá tentar de novo Oi pai, oi mãe Eu e a Alerquina, a gente veio aqui pra falar uma coisa com vocês Que a gente tá querendo falar há muito tempo Sério, tem uma coisa que tá incomodando a gente já tem um tempão E se a gente não falar, capaz de a gente até morrer É verdade, é muito importante o que a gente tem pra falar Né, Coringuinha? Lá vem esses pirralhos O que vocês querem dessa vez? Quando vem os dois juntos, já sei que é pra pedir as coisas Com certeza Então, agora eu vou falar o que que é É que eu e a Alerquina, a gente tava percebendo uma coisa A gente tá precisando de brinquedos novos Porque os nossos tão tudo velhos As bonecas da Alerquina tá sem cabelo, sem roupa Meus brinquedos tá tudo sem braço A gente precisa de brinquedo novo É o que? Brinquedos novos, Coringuinha, Alerquina? A gente comprou, tem o que? Foi ano passado que a gente comprou Esses dias a gente deu brinquedo novo aí Foi ano passado, não foi? Tem brinquedo novo, a gente não tem dinheiro pra isso não A gente tá quase ficando sem pagar a luz de casa Só eu e Coringuinha que não tem nada, nem um brinquedo A gente sofre até bullying, porque o pessoal da escola fala que nossos brinquedos são todos velhos A gente queria muito uma arminha nova que lançou É de gente grande, é muito legal É, pai, mãe, por favor É uma arma muito legal Todos os nossos amigos têm da escola Mas nem tudo que a gente quer a gente consegue Na minha época eu também não tinha Na minha época todo mundo na escola também tinha brinquedo ilegal, mas eu não tinha Mas infelizmente a gente não tem o que fazer Vai ter que aceitar isso e brincar com o que tem E aí, Eric, nem eu falei Não adianta nada a gente pedir pra eles Bem que você falou, Coringuinha Não adiantou de nada vir aqui Vamos pra lá Eles nunca têm dinheiro pra gente Tá bom Olha, amor, já não tô aguentando mais Nossos filhos estão sendo zoados na escola Coringu, o que a gente vai fazer? A gente não tem dinheiro Infelizmente a gente vai ter que roubar De novo essa história, Coringu? Mas dessa vez a gente não precisa roubar banco, joalheria, nada Eles não querem dinheiro, eles querem só brinquedos Então a gente pode pedir emprestado e depois devolver Ah, isso pode dar certo como pode não dar certo Mas é só a gente achar uma criança rica Que não vai fazer falta aquele brinquedo pra ela É verdade, Coringuinha Então vamos lá procurar Vamos Coringuinha, e agora? Como a gente vai achar uma arminha de brinquedo pra esses meninos? Alequina, eu não sei de mais nada A gente não tem dinheiro pra comprar E essas crianças não dão paz pra gente Coringa, olha ali, tem uma creche Deve ter muitas crianças Vamos lá pegar um brinquedo de elas Não, 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 não Tá maluca, Arlequina, olha ali Tem um segurança ali, ó Não, não vai dar não Coringa, ele tá dormindo Mas Arlequina, às vezes ele acorda rapidinho Ele prende a gente, não A gente já foi muito preso nessa vida Coringa, a gente vai rapidinho Para de ser medroso Ah, Arlequina, não sei não É pelas nossas crianças Tá bom, tá bom Vamos lá, mas tem que ser rápido Tá, pega e vai Tá bom Oi menininho, qual o seu nome? Oi Oi, oi Meu nome é João Roberto Ah, João Roberto Você é muito fofinho, João Roberto O que você tá fazendo aqui sozinho? Não, aqui é a minha creche Eu tô aqui sozinho Porque meus pais ainda não chegaram não Aí eu tenho que ficar esperando ele chegar E quem é aquele moço ali fora? É, aquele moço que tá ali assim deitado Ele é o que, senhor? Ele tá com você? Ah, aquele moço ali fora é o Alfred É o meu segurança Ele fica ali pra ninguém poder me sequestrar Ah, segurança Arlequina, ele tem o segurança É porque meus pais são muito ricos Aí eles contrataram o Alfred Pra ele fazer minha segurança, entendeu? Mas eu acho que ele tá até dormindo E esse brinquedo que você tá brincando É muito bonito João Roberto Eu tenho o sonho de encostar numa armadilha Igual a sua, né Arlequina? Eu também tenho A gente pode brincar um pouquinho? Só pra gente ver Só empresta pra gente ver Olha, eu não sei se eu posso emprestar Essa arminha pra vocês, não Ela é muito rara Minha mãe comprou nos Estados Unidos Ela foi muito cara Não, não Sua mãe não vai saber de nada, não É, é rapidinho Tá bom, mas o Alfred não pode ver, tá bom? Ih, ah, você é muito bonzinho João, pega aí Arlequina Coisa rápida Só porque vocês tem o sonho de encostar nessa arminha E eu não sou egoísta Que minha mãe me ensinou Ah, caramba Nossa, João Roberto É muito bonita a sua brinquedo Muito legal essa arminha aqui, né Arlequina? Tá bom, gente Eu acho que já pode me devolver minha arminha, né? João Roberto Olha quem tá passando ali É o Homem Aranha, não é Arlequina? É, o Homem Aranha passou Vai ali ver O Homem Aranha Quando for do Homem Aranha, cadê o Homem Aranha? É de verdade É o Homem Aranha é do filme Ele tá ali fora? Aham Ah, eu vou ali ver então Espera aqui Ali, ele tá ali O Homem Aranha O Homem Aranha O Homem Aranha foi E aí, Coringa e Arlequina Eu não acredito Eles me roubaram ele Alfred, eles roubaram minha arminha Alfred, vou ver Meu Deus, o seu Joãozinho tá em perigo Eu tenho que ir lá ver o que aconteceu com ele Seu Joãozinho, o que foi? O que aconteceu com você? Alfred, você tava dormindo O Coringa e Arlequina entraram aqui E roubaram minha arminha especial A minha mãe vai brigar com você Ela vai te matar Coringa e Arlequina roubaram sua arma? Vai com as três Mas calma aí Não fala pra sua mãe Senão ela vai me demitir Por favor Eu quero que você encontre minha arminha Porque ela é muito especial Se você me encontrar, Alfred Eu vou falar tudo pros meus pais Eu vou atrás da sua arma Fica aí É bom você encontrar mesmo, Alfred Faça o seu trabalho Eles me enganaram direitinho Falando que o Tio Homem Aranha Eu não Tio Homem Aranha é nada Ai, meu Deus Cadê eles? Acabaram de passar por aqui Mas eu não tava aqui pra pegar essa arma Ai, eu vou ser mandando embora agora Eu tenho que continuar procurando É, eu desisto de encontrar eles Eu vou ser mandada embora mesmo Eu vou ter que comprar outra arma Senão esse menino vai acabar com a minha vida Não, Arlequina Eu que vou ver televisão agora Não, por favor Eu quero ver barba Eu quero ver barba Esse horário é o meu filho Deixa eu ver Você sempre vê televisão Eu quero ver agora Eu que vou ver Eu que vou ver Você não vai ver nada Solta Você tem barba todo dia Eu não falo nada Solta Solta Ei, crianças Pai, mãe, oi A gente tem uma surpresa pra vocês, né, Coringa? É, a gente conseguiu uma coisa que vocês queriam muito O que vocês trouxeram pra gente? Vai, mostra, Coringa Olha aqui, papai e mamãe conseguiram pra vocês Coringuinha Eles compraram uma arma que a gente queria Ah, não, 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 não Mentira, eu não acredito Essa é a arminha que a gente tanto queria? A arminha que vocês tanto queriam A arminha mais cara Nossa, vocês são os melhores pais que a gente poderia ter Foi muito cara, né, Coringa? Foi muito Deu muito trabalho pra gente conseguir Mas como vocês sabem, a gente faz de tudo por vocês, meus lindos Pega a arminha Me dá Toma aqui Sem brigar, hein Ai, meu Deus, ela é muito linda Olha a Coringuinha Nossa, pai e mãe, obrigado Obrigado demais É mais bonita ainda pessoalmente Olha só, mas nada de brincar de atirar um no outro, tá? É, isso aí, porque pode machucar Porque essa arminha aí atira de verdade Tá bom, a gente vai se comportar Tá bom, agora fica aí que a gente vai tirar uma soneca Que a gente tá muito cansado, né, Alerquina? Deu muito trabalho Pode deixar que a gente vai cuidar muito bem dela E a gente não vai brigar Pode dormir Vou lá dormir Sem brigar, hein, crianças Agora a gente vai ficar aqui brincando Ah, Arnequinha, eu posso ver um pouco também? Me dá aqui Não, Coringuinha Uau, ela é muito linda mesmo Agora é minha vez de brincar Eu quero brincar primeiro com a Arminha Me dá, me dá Ai, tá, você quer fazer tudo primeiro Toma E agora, Coringuinha, eu vou dar meu primeiro tiro Tá bom, mas Arnequinha, cuidado pra isso não pegar em mim Você vai mirar isso aonde? Eu vou mirar ali na porta, garoto Na porta? Tá bom, que eu quero ver Eu quero ver como é que é Agora vai, hein, Coringuinha Tá bom, vai Ai, 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 Arnequinha Você acertou meu olho Não, mãe, tá doendo muito E eu tô sentindo queimar Ai, meu Deus, Arnequinha Meu Deus, cara O que você fez com o seu irmão? Eu juro que foi sem querer É que esse menino entrou na frente da arma, mãe Eu juro, eu não fiz nada Eu acho que eu não tô conseguindo enxergar direito com esse olho Vamos, Coringuinha Eu vou te levar no médico Ai, mãe, eu vou ter que ir no médico Tá vendo aí, Arnequinha? Tudo culpa sua Ai, Coringuinha Você também é muito dramático E você fica quieta Que quando o seu pai acordar Ele vai te colocar de castigo Não vou ficar de castigo não, por favor Vamos, Coringuinha, vamos Vamos logo, mãe Porque eu tô com medo de ficar cego Ai, mãe, tá doendo muito Coringuinha, para de visitar aqui no consultório O que eu faço, mãe? Tá doendo, tá doendo Coringuinha, você quis brincar com a sua irmã Não quis? Agora eu não quero ver um pêl seu Fica quieto Senão você vai tomar injeção Ah, pronto Agora eu vou ficar quieto também Não vou falar mais nada Vou ficar aqui com o do Agora é quieto também Agora eu não falo mais nada Nada Coringuinha Era você que tava chorando? Gente, todo mundo ficou surdo Aqui com essa gritaria Meu Deus Oi, doutor É que ele machucou o olho Eu acho que ele vai ter que fazer um curativo Ele tá quietinho Porque ele tá muito triste Nossa, mas tá muito feio Eu acho que a gente vai ter que fazer um curativo Tá bom Vai lá, Coringuinha Fazer o curativo Zé, vamos lá que eu vou fechar teu olho Vamos Agora inventa aí, ó De brincar de um machucar o outro O próximo que inventa isso Eu vou levar no hospital de novo Pra tomar injeção Ah, mãe Aqui foi sem querer Não vai acontecer mais isso, não Ué, Coringuinha Tá com o olho fechado por quê? Abre esse olho, garoto Filho, abre esse olho Já passou, abre Ué, mas a senhora falou lá no hospital bem claro Coringuinha, não é pra dar o pia Vai ficar quieto Porque se eu ouvir sua voz Eu vou te brigar Aí eu não falei mais nada E eu acho que a moça Enfaixou o meu olho errado Ai, Coringuinha Eu não acredito Só você mesmo Nossa, Coringuinha Você é muito burro mesmo Ué, mas foi a senhora que falou Ué, mas foi a senhora que falou